Quando eu começo a desenhar uma coleção, a primeira coisa que eu faço é entender aonde essa coleção vai transitar. Eu sempre vou buscando um lugar novo e uma nova experiência para a minha cliente. As pessoas gostam de consumir coisas que têm história e que significam alguma coisa para elas. Eu acredito que a gente precisa de espaço, preciso sair, eu preciso ver pessoas. Isso é super importante na hora da gente criar, porque a gente acaba tendo referências que fogem daquilo que pode ser muito óbvio. Você tem que ver todos os passos. Uma coisa é você desenhar no papel, outra coisa é quando ele realmente toma forma. Como se fosse uma troca sobre o processo do fazer das roupas, o que elas representam e aonde elas estão inseridas.